Oi, gente grande! Começar uma vida mais sustentável é como começar a fazer ginástica ou regime. No início é dureza, mas aí a gente vai se acostumando, mudando nossos hábitos e os resultados aparecem. O primeiro passo é ter consciência, sacou? Precisamos repensar nossos hábitos de consumo, reduzir o que compramos, reutilizar embalagens. E, principalmente, reciclar tudo o que pudermos para diminuir a quantidade de lixo que descartamos, tá ligado? A natureza tá dando uns sinais de que precisa de ajuda. Já reparou que o verão está mais quente, o inverno mais frio, as chuvas mais fortes. É a tal da crise climática. Qualquer criança sabe. Então, sem preguiça, começa hoje, mano!